Olha, eu vim aqui pra mostrar pra você como é que a gente compõe, como é que a gente faz as nossas criações aqui, em especial os jingles, né? Olha, não é uma coisa simples, mas geralmente as composições do Nervaldo são composições bem diretas. Olá, meu pai tá aqui comprando uma música, um poema, ó. Eu tô criando um jingle, um jingle da Prefeitura de Itapicuru, e assim, o conceito é de que o slogan da Prefeitura é Construindo o Novo Tempo. Prefeitura de Itapicuru, Construindo o Novo Tempo. É com o trabalho que a gente faz, é com o trabalho que a gente vai fazendo, é com o trabalho que a gente faz, e assim vamos construindo com você um novo tempo. E tenho a ideia, gravo essa ideia pra não perder a melodia, senão eu acabo, você termina perdendo a melodia, escrevo, mando a letra pra o meu produtor musical, que é o Kepo Mahouse. E a gente sempre tá tocando mensagens, WhatsApp, ele sempre manda o seu rascunho, a sua ideia pra me escutar, e quando chega aqui no estúdio a gente desenvolve esse projeto, né? Agora é hora de olhar pra frente, fazer diferente, é hora de progredir. É, eu acho que dá pra substituir isso aí, é ver o povo sorrir. Não é uma música qualquer, ela tem informações importantes, ela conta uma história. Não foi o caso dessa música, de outras músicas que a gente vem trabalhando, né, como foi a composição da cidade de Crisópolis, que é a composição do Nervaldo. Então, o próprio slogan do município que eu criei, que é Construindo um Novo Tempo. Chegou já de uma maneira bem bacana, a gente aproveitou aí o período junino, né, e fizemos a composição de maneira que, tenho certeza que vai agradar a quem escutar, principalmente o prefeito, né, lá da cidade de Itapicuru. Então, eu criei, peguei todo o contexto do que representa a nova administração. É, a música chega aqui, no caso, com a voz e melodia, e a gente pega essa voz e melodia e transforma ela numa música, né? Musicalizei, passei pro papel e encaminhei diretamente pra o meu produtor musical, que é o Kekma House, que aqui tem um estúdio fantástico no município de Rio Real. Tive a oportunidade de trabalhar com o Nervaldo. Na minha visão, eu tô falando uma coisa minha, pessoal, é uma pessoa muito talentosa, sabe muito bem o que tá fazendo, tem muitas ideias interessantes, bacanas. E é dentro desse contexto aí que a gente vai criando o Dingle, eu já fiz vários. Um excelente profissional, tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui na campanha de Orlando, fizemos um bom trabalho naquele período, e espero daqui pra frente a gente continuar sempre fazendo alguns trabalhos assim nessa magnitude. Preciso você estudar sobre aquele tema pra você poder contar essa história aí com o Rio da Música. Após bolar o solo da música, nós já tivemos, então, uma nova gestão, um novo governo, a construção de um novo tempo pra Itapicuru, um governo que tá trabalhando, um governo que tá trazendo progresso, e eu precisava dentro desse contexto e, por esse motivo, construindo um novo tempo, que é o próprio slogan da administração. É com o trabalho que a gente faz, é com o trabalho que a gente vai fazendo, é com o trabalho que a gente faz, e assim vamos construindo com você um novo tempo. Agora é hora de fazer direito, de fazer bem feito, de reconstruir, agora é hora de olhar pra frente, fazer diferente, ver o povo sorrir. Valeu a pena sonhar, valeu a pena acreditar, agora é hora de sorrir, o trabalho não para, eu volto a repetir. É com o trabalho que a gente faz, é com o trabalho que a gente vai fazendo, é com o trabalho que a gente faz, e assim vamos construindo com você um novo tempo. É com o trabalho que a gente vai fazendo, é com o trabalho que a gente faz, e assim vamos construindo com você um novo tempo. Agora é hora de fazer direito, de fazer bem feito, de reconstruir, agora é hora de olhar pra frente, fazer diferente, ver o povo sorrir. Valeu a pena sonhar, valeu a pena acreditar, agora é hora de sorrir, o trabalho não para, eu volto a repetir. É com o trabalho que a gente faz, é com o trabalho que a gente vai fazendo, é com o trabalho que a gente faz, e assim vamos construindo com você um novo tempo. É com o trabalho que a gente faz, é com o trabalho que a gente vai fazendo, é com o trabalho que a gente faz, e assim vamos construindo com você um novo tempo. E aí